Agora é o vigésimo páreo, é o clássico de velocidade. Na baliza 1 temos argento, na baliza 2 temos retonho, na baliza 3 temos incalto. E foi dada a largada deste clássico de velocidade que é agora que separa os homens dos meninos, hein? Agora o bicho pega. Já na partida, tomando a frente, temos argento na segunda posição, temos retonho na terceira posição, temos pela raia de fora, incalto. Eles já vêm entrando para a reta principal da sociedade de paus de trote. Na primeira baliza temos argento, na segunda temos retonho, na terceira temos incalto. Eles já vêm se pareando, já vêm se estudando, já vêm se analisando. E o páreo segue firme, passando em frente à comissão. Na primeira posição, argento na segunda posição, retonho na terceira posição, incalto. Entrando para a curva da mata, são 1.609 metros. É uma disputa maravilhosa, é o clássico de velocidade. É aonde o filho chora e a mãe não vê, hein? Esse páreo é um páreo difícil. Retonho já vem buscando a ultrapassagem de argento. Pela raia de fora, já vem acompanhando o incalto. Já vem ficando um pouco mais para trás, argento. Na primeira posição temos retonho, na segunda posição temos incalto pela raia de fora. Já vem se abrindo uma grande vantagem do argento. E os dois já vêm na disputa. Já vem vindo para a última curva da reta principal. É uma disputa de velocidade, é uma disputa de estudo, de animais de ponta. É o clássico de velocidade. São as feras na briga para ganhar esse clássico. E vem vindo retonho. E ao lado vem vindo incalto. Eles já vêm vindo se estudando. Já vem vindo mexendo. Já vem vindo brigando. Nesse momento ninguém fala com ninguém. Retonho, incalto, incalto, retonho. Falta nos 50 metros para o disco. Incalto já assume a liderança. Incalto não perde mais. Incalto! Na segunda posição temos retonho. Na terceira posição temos argento. Que disputa.